Está no ar o programa Garage 360. Hoje a gente vai falar sobre um esporte que existe há muito tempo, mas só há alguns anos começou a ficar mais respeitado e menos marginalizado, vamos dizer. É o skate. E está tão em alta que a mulherada tomou gosto pela coisa e está usando o skate como esporte e também como lazer. A gente esteve com elas e confere o que rolou. Quem pensa que o skate é esporte de moleque está muito enganado, viu? Porque a mulherada está arrasando nas manobras e dominando os asfaltos. Um exemplo disso são as meninas da Loveboards que estão aqui com a gente no programa Garage 360 e elas têm um objetivo em comum, andar de skate e se divertir. Então meninas, como é que começou esse interesse pelo skate? Porque a gente está vendo aqui, tem meninas de rolê, de long, como é que começou tudo isso? O interesse por isso? Vocês já eram amigas antes ou ficaram depois do skate? Então, na real, a prática desse esporte começou mais pelo fato da gente querer se reunir mais, se encontrar mais. E o longboard, ele começou como um desafio mesmo, que para todo mundo foi meio que... Que bom, a gente também pode fazer isso. Então, isso foi um incentivo para a gente estar fazendo alguma coisa juntas e foi um desafio para cada uma. E a partir do momento que a gente conseguiu se dar bem no esporte, isso começou a gerar mais vontade e tal. Até a gente criar um grupo para ficar somente nisso, para a gente se reunir para isso. Então, vocês já eram amigas antes? Surgiu a ideia? Eu conheci elas andando assim na estrada, já tinha lá em Gélica, lá na Spolini. Eu andava de roller, conheci elas e falava, ah, vamos entrar no grupo e tal. Na real, era essa a ideia, né? A gente conhecer mais meninas, não ficar só em um grupinho. Até hoje a gente incentiva isso, de conhecer mais meninas. E por que assim o longboard? Eu, basicamente, porque eu venho de skate, né? E andava com os meninos. Até achei a prática bem legal, porque a gente sente mais a vontade no meio das meninas. A gente se sente mais confiante. Então, eu achei a prática do long, como foi meio que uma mutação assim de esporte. Eu achei bem bacana. E assim, como é que vocês encaram essa questão de que hoje, agora já está se tornando um pouco mais normal meninas andando de skate. Mas, há alguns anos, era mais difícil de se encontrar. Como é que vocês encaram isso? Ainda continua essa questão? Sempre rola, assim, eu acho o preconceito, ah, menina de long, de skate. Mas a gente tenta mostrar que não tem nada a ver, que é a mesma coisa, só meninas. É, o bacana é que a gente vê também bastante menina apoiando, assim. A gente tem uns meninos que acompanham a gente e tal, que acham ideia super bacana. E isso pra gente também é muito motivador. Hoje em Criciúma, vocês são um grupo que gostam de se reunir pra praticar o esporte. Tem outras meninas que vocês conhecem ou ainda tá bem escasso? Eu acho que tem bastante menina que participa, mas podia ter mais ainda. Tem bastante menina que participa e que ainda não teve a oportunidade de participar com a gente. E fica o convite aí pra quem ainda não... Pra quem quiser, quem estiver interessado. E outra coisa, assim, a gente pode perceber que vocês todos são estilosos, todos são estilosos. E muita gente pode pensar, assim, que pelo fato de andar de skate, que é uma coisa mais largada, a menina pode perder, né, a feminilidade. Como vocês lidam com isso, assim? Como vocês escolhem o look? Vocês continuam, são vaidosas? Dão a dica aí pra galera. Na verdade, na hora de andar, o que vale mais é o conforto, né? Aí agora a Fernanda continua ligada. A Fernanda não entende de moda. É que, na real, a marca, o Love Board acabou voltando um pouco pro lado de marca, exatamente pra gente criar uma identidade do grupo. E as peças, elas são basicamente t-shirts, blusas mais tradicionais, que é pra mostrar realmente qual é a nossa ideia, assim. Mais conforto, conforto com o estilo, passar mensagens do que a gente gosta, de surf, skate. Na verdade, pra explicar, as meninas têm uma marca chamada Love Board. E a marca tem vários produtos, bonés, camisetas, e tá ligado à moda também. Faz tempo que vocês já têm essa marca? Na verdade, quando a gente criou o grupo, a gente não tinha ideia nenhuma de que se tornaria uma marca, assim. Mas como a gente começou a meio que observar que as pessoas pediam camisetas, porque a gente fez uma só pra identificar e tal, que a gente era um grupo. E a gente começou a observar que tinha meninas que pediam também as camisetas. Então a gente começou a levar mais pra esse lado, assim. Mas a ideia central não é essa. A ideia é o grupo mesmo. Divulgar o esporte feminino. E as meninas do rolê. Exatamente. Inclusive, vocês fazem vários vídeos, divulgam na página de vocês no Facebook. Que são bem irados, bem legais. É pra incentivar, assim. A gente faz pras meninas verem que existe e elas querem participar também. E também rola o lance de, tipo... Tem meninas que acham que é só modinha, ou que a gente só tem um long pra bater foto. E a gente quer mostrar através do vídeo que não é bem assim. A gente procura sempre evoluir, não só andar, fazer manobra. Tá sempre evoluindo. Os pais de vocês apoiam vocês, apoiam desde o começo. Apoiam pra não chegar ralado em casa, na brincada. Aí as mães ficam tudo loucas. Por isso que vocês usam todo o equipamento de segurança. Não, mas eles sempre apoiam. Acham bem legal a ideia. Vocês sempre andam na rua. Meninas andando na rua, assim. A questão da segurança. Não é muito seguro? Em Criciúma tem locais bons pra praticar o esporte? Não. A gente busca lugares, na verdade, que não tenha muito movimento, né? Eu até busco incentivar na faculdade os projetos que tenham e buscam, na verdade, aprimorar, sabe? Vias pra skatistas, sabe? Que carece muito, não só na nossa cidade, mas é uma preocupação que no nosso país não tem, né? A urbanização não se preocupa, na verdade, com esportes radicais. Eu acho que falta muito. Qual a inspiração de vocês? Vocês já pensaram em competir? Ou é apenas um hobby mesmo? Alguém tem interesse em seguir essa parte? Eu ainda não me sinto preparada pra competir, mas eu já pensei. A gente também tá sempre olhando as meninas que têm mais potencial pra incentivar elas pra ir mesmo. Por exemplo, a gente tem uma menina que é a Tayara, que ela manda espor bem no skate, que a gente já tá incentivando ela a participar e tal, a gente vai fazer um vídeo só pra ela. Também temos uma menina de Praia Grande, que ela participa já de campeonato, a Morgana. E a gente incentiva elas que já estão mais na vibe de participar de campeonato e tal, mas a gente ainda tá... A Bárbara também tá crescendo, né? A Bárbara já tem uma outra. A Bárbara, eu já tentei mais, aconteceu um acidente de percurso. Se quebrou, sério. No treino, então, porque na verdade é uma preparação, né? Não é só chegar na competição e achar que vai arrasar. Tem que ir bastante treino, então às vezes a gente fica até tarde aqui, porque a gente precisa dessa evolução pra chegar lá e ficar preparada. E mulher também é mais delicada. Homem às vezes cai, se quebra, não liga, né? Tem que ir com o dente, o nariz. Mulher já se importa um pouquinho mais com isso, né? Por isso que usam bastante equipamentos. Aqui, assim, eu tava verificando em outros lugares. Tem bastante locais que o interesse das mulheres é tão grande, que estão dando aula de skate. Vocês conhecem alguém que faz isso por aqui? Vocês pensam em, de repente, reunir pra ensinar as meninas? Porque deve ter bastante menina que tem vontade de começar, mas não sabe como. Então, eu vou dizer que eu comecei aqui com elas me ajudando. Porque, na verdade, já andava um pouco, andava sozinha. Só que tem aquele negócio de ter medo ainda, andar com os meninos. Eles descem os morros de ganho e tu fica lá em cima, tipo, ah, não vou descer isso de primeira, sabe? Aí a Fê me convidou pra vir dar aula com elas e elas colocaram capacetes em mim, começaram a me ensinar e assim eu comecei a me encarnar mais. Porque elas mesmas, elas ensinam todo mundo. Tipo, elas tenham um long, um skatezinho pra ensinar as pessoas. Isso é muito máximo, porque incentiva muito quem tem um pouco de medo, assim, muito bom. Os meninos ainda não tem muita paciência pra ensinar? Não. Eles querem mais se aparecer pra vocês, né? A gente tem até um amigo que ele já se disponibilizou, que é o Douglas e tal. Mas acho que as meninas estão um pouco tímidas com os meninos, elas preferem mais... Acho que é mais básico a gente. E qual o primeiro passo pra quem quer começar a andar de skate? Fala com a Fernanda. É vontade, é ter vontade de aprender, de ter muito medo, de se jogar. A gente tem um grupo no Facebook, que é o grupo que a gente marca os dias que a gente vai sair. E lá, tipo, não tem como dizer, ah, tem vergonha ou por que que eu não tô lá. Tem a página dela, pode? Tem a página e tem o grupo. É um grupo fechado. E é nesse grupo que a gente meio que faz a nossa agenda. E a gente fala, vamos, vamos todas juntas. A gente incentiva super pra que ninguém fique de fora, assim. E realmente só não vai quem não quer, porque a gente abre bem espaço. E como é que as meninas fazem pra entrar em contato com vocês nesse grupo? Deixam convite pra galera. É só pesquisar no Facebook lá, Love Board, no grupo, vai aparecer a página e vai aparecer o grupo. E daí é só se filtrar. Vai entrar e vem com a gente. Então tá, meninas. Muito obrigada, é isso aí. Agora vamos ver elas dando um rolé de skate. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.